Hey galera, contra falando, estamos aqui pra mais um vídeo de Mirror's Edge Catalyst E, hoje, nós não vamos continuar a história como eu tava planejando Porque eu pensei que tem uma coisa que a gente devia fazer antes No caso, eu tô notando que o meu jogo tá dando umas travadas, aparentemente Não estou gostando, o que é isso aqui? O que é isso aqui? Jogar, eu fico curioso o que é isso aqui É uma corrida? Eu não quero corrida, sai Beleza, já teve um episódio que a gente ficou curioso, meu Deus, jogo, por quê? Por quê? Jogo, me explica, o que tá acontecendo contigo? Ok, ai meu Deus, gente, gente, vocês tão vendo Isso aqui é uma corrida, teve um outro episódio que eu também fiquei curioso o que era Era em outro lugar, mas era isso aqui também E aí, agora eu sei que é uma corrida, não tenho interesse Então, o que a gente vai fazer no episódio de hoje? A gente vai liberar abrigos pra gente ir Por quê? Porque é muito útil, entendeu? Uma missão longe, a gente tem um abrigo perto Então é bom a gente ter acesso a ele Porque senão a gente vai ficar ali se lamentando Que tem um abrigo perto, a gente não vai poder ir pra ele Então nesse episódio a gente vai focar Em liberar todos os abrigos possíveis Como é que a gente vai fazer isso? Sendo que às vezes eu passo um episódio todo só pra liberar um abrigo, né? Bom, né, o que vai ser feito? Esse vídeo vai ser bem mais cortado do que normalmente é Eu não vou mostrar todo o caminho até os locais Eu vou mostrar só quando eu já estiver lá E ao invés de ficar mostrando todas as minhas tentativas de descobrir como subir Eu vou mostrar de uma vez só como é que sobe, entendeu? Depois que eu passar tudo isso e descobrir como é que sobe Eu mostro pra vocês Assim, o vídeo não vai ficar tão cansativo E também não vai ficar tão longo Então é tipo só vantagens, a gente vai fazer isso aí Ok O jogo, vamos lá O jogo não quer parar de travar Gente, eu vou tentar resolver esse problema e eu já volto, ok? Muito bem, estou abrindo o jogo novamente Tinha um vídeo renderizando aqui Inclusive o vídeo bugou, caso vocês terem interessado assim Estava renderizando todo esse tempo, deu problema Que legal, né? Mas, então, continuando aqui Agora talvez tenha parado com o problema Muito bem Agora o que a gente tem que ver é o mapa Onde é que tem esse negócio aí pra gente fazer Ok, eu vi aqui é grid node que a gente está procurando É esse simbolozinho aqui Então tudo que tiver simbolozinho aqui a gente quer ir Eu não sei se pra cá tem Hum, tem um aqui Mas, já que a última missão foi pra essa área Provavelmente vai ser mais útil O uso dessa área, né? Então a gente vai vir aqui nesse grid node O mirante Ok, eu bloqueio o ponto E vejo vocês quando eu chegar lá As únicas coisas que eu vou mostrar pra vocês no caminho É se acontecer alguma coisa interessante Tipo isso daqui E isso daqui eu considero muito interessante Muito bem, salvamos uma pessoa Eu só queria dizer que grid nodes Eu não vou mostrar pra vocês onde estão todos Pelo simples fato de que Inclusive era a minha intenção mostrar todos Mas eu dei uma olhada aqui no progresso E não é aqui no equipamento Nesses upgrades aqui Tu ganha um pra te achar todos os grid leaks Depois que tu completa o jogo Então não tem necessidade do De eu realmente querer mostrar pra vocês onde estão todos Porque depois vocês vão poder ter uma ferramenta dentro do próprio jogo Que vai ajudar vocês Então, ok Se não acontecer mais nada Eu vejo vocês só lá no grid node de novo Cheguei aqui em um lugar cheio de inimigo Sem querer eu acabei esbarrando aqui com eles Então eu tô mostrando pra vocês, né? Por que não? E muito bem Agora eu preciso me esconder deles Acabamos entrando aqui numa missão extra, né? Quer saber? Quer saber? Já que eu já estou sendo perseguido mesmo A gente aproveita aqui E pega isso daqui, né? Já estamos fugindo deles mesmo? Qual o problema? Ok Agora vai ter uns agentes atrás da gente Sem problemas Acabei me arrumando mais problemas do que eu pretendia, né? Mas fazer o que? Ok Me fizeram voltar basicamente todo o meu caminho Mas eu acabei de me livrar deles E ok Um ponto de melhoria Ok A gente no fim das contas Não estamos fazendo nada Que devia ser feito nesse episódio E aqui no equipamento Agora a gente vai melhorar aqui o sabotar Interimente artificial Por que? Porque se tu for vendo aqui As próximas evoluções dele Tem como ir melhorando o sabotar Que é um negócio bem útil Então eu vou comprar aqui E ok Agora sim Vamos ver se a gente consegue chegar lá Sem nenhuma interrupção Mano Eu encontrei mais inimigos no meu caminho Eu não tô acreditando Que eles não querem que eu chegue lá Então pediu pra mim me esconder de novo Mas eu não quero nem saber Eu vou ir pro meu objetivo Ok Eu tô sendo perseguido por inimigos Mas eu cheguei Ok Por iniciar a missão Eles pararam de nos perseguir A gente já salva Ok Puxamos a plataforma Vamos ver Se esse daqui eu consegui fazer de primeira Melhor Ok Tá aí nosso objetivo A gente já salva A gente já salva A gente já salva Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Meu Deus, cheguei. Tchau. 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 Chegamos aqui Esse aqui não foi difícil na verdade Os puzzles foram bem simples O que não tem diferença é que também tem as plataformas Que ficam indo e voltando Mas essas aqui nesse nível Nesse... não é nível Nesse grid node As que a gente puxa não voltam Elas ficam puxadas No outro elas voltavam e também tinha tempo nelas E ok, terminamos? Será mesmo? Parece que sim Morri Muito bem, temos que pular no tubo Beleza E a gente deve ir escorregando Que nem no outro nível, certo? Exatamente Ok, vamos esperar a gente sair daqui Ele deve sair agora, muito bem Terminamos Ok Mais um ponto de melhoria Muito bem, a gente desbloqueou Só um mesmo Só um refúgio Mas agora a gente tem acesso a todos os refúgios do mapa Supostamente Já que não tem nenhum grid node Isso vai ser muito bom pra gente 77% da história concluídos Ok Deixa eu só vir aqui E reabilitar o resto Porque é aquele negócio, né gente? A gente precisa de tudo no mapa Ok E eu quero ver aqui O que nós vamos comprar agora A gente ganhou mais um ponto de melhoria Estão ganhando os pontos de melhoria bem rápido Inclusive Olha só Carga do sabotador Mais um E ok Eu ainda não sei o que seria a inteligência artificial Que ele fala aqui, né? Mas agora a gente poderia Além de só sabotar ela Como esse upgrade aqui Que a gente comprou Faria A gente pode destruir Com a mesma Da mesma forma Com o sabotador também Eu vou comprar isso E o próximo upgrade Que é por isso que eu tô fazendo esses upgrades Esse daqui de uma carga a mais Já é muito bom E também tem esse daqui Que além de aumentar o alcance Do sabotador Diminui a carga Que tu precisa pra acionar ele Ele também recarrega mais rápido Então é tipo Muito bom E é Ele é o próximo que eu pretendo comprar E depois eu pretendo comprar Esse daqui de correr na parede dupla Então a gente completa o movimento E o equipamento E aí tem esse daqui Que é o mapeamento de grid leak Que a gente só vai conseguir desbloquear Como completar a história Que é o último que vai faltar Aqui o equipamento E depois a gente só vai precisar Que terminar os de combate No fim das contas Eu não sei como é que a gente Não comprou mais de combate, né? É que só aumenta o dano E por enquanto Acho que a gente tá bem nisso Mas, ok Conseguimos aí Completar nosso objetivo Do episódio de hoje Espero que tenham gostado do vídeo Vejo vocês nos próximos vídeos E tchau